Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Passo pra você mais uma oração poderosíssima de amarração. Tá bom, meu bem? Você faça com fé, pensamento positivo, mentaliza como você quer que a pessoa venha pra você. O homem pode fazer, a mulher pode fazer, todos podem fazer. Faça durante sete dias ou treze dias. Aí é você quem vai decidir. Tá bom, meu bem? Então, vamos à oração. Eu, fulana de tal, invoco as treze entidades milagrosas, a quem serei eternamente seguidora e grata, porque sei que tudo que pedir a vós serei atendida, pois confio no seu poder e sei que para vós nada é impossível e nem ao menos difícil. Faça com que fulano de tal, neste exato momento, esteja desesperado por notícias minhas, que não consiga fazer nada. Enquanto não conseguir falar comigo, afaste dele todos os amigos e amigas, todas as mulheres que têm interesse por ele. Todas as mulheres que aproximam dele e desejarem ficar com ele. Então, que eu seja na vida dele sempre prioridade em tudo. Assim, as treze entidades que eu invoco nesse momento, eu entrego esta causa, porque sei que serei atendida. Que neste exato momento, todas as entidades invocadas possam estar torturando. O espírito e a alma e o anjo da guarda de fulano de tal, aonde ele estiver, para que ele não resista mais em ficar longe de mim, fazendo-o vir imediatamente me procurar, fazendo com que ele agora mesmo sinta muito medo de me perder para sempre e me procure arrependido, me pedindo para nunca o deixar. Ó, treze entidades poderosas, milagrosas, façam com que neste momento fulano de tal esteja desesperado pensando em mim e me ligue agora, agora mesmo, me pedindo para ficar sempre do seu lado e nunca separar-nos. Que fulano de tal venha rastejando, manso, submisso aos meus pés e me prometa me dar tudo o que eu sempre quis ter. Ó, treze entidades milagrosas, injete coragem nas veias de fulano de tal, para que ele me assuma de uma vez por todas. Que me queira com urgência, que a partir de agora, as treze entidades estejam torturando o espírito e a alma e o anjo da guarda de fulano de tal, para que ele tome essa decisão o mais rápido possível. E que enquanto fulano não conseguir falar comigo, ele se sinta angustiado, triste, deprimido, e venha até a mim, implorando meu amor e minha atenção. Então, divulgarei sempre esta oração e os seus nomes, em forma de agradecimento. Assim é, assim seja, assim será, assim está feito para sempre. Amém. Que fulano de tal fale comigo ainda hoje, o mais rápido possível. Tá bom, meu bem? Olha, poderosíssima essa oração. Mentaliza a forma que você quer que ele venha. Faça com fé, pensamento positivo, que você vai ficar de boca aberta o resultado tão rápido. Dentro da sua fé e do seu pensamento positivo, até três dias ele já está aos seus pés. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.